Fala galera do canal WWNGeral, aqui é o Zéus trouxendo pra vocês mais um vídeo E galera, mais um Rage Semanal, né? Vocês sabem que esse é um quadro novo no canal, pra quem não conhece ele É um quadro onde eu pego algum assunto ou vários assuntos que foram bastante irritantes durante a semana Eu gostaria de aqui simplesmente quebrar o politicamente correto E sair xingando tudo e todos sobre esse tipo de assunto Então eu já aviso desde já, se você não gosta de xingos, se você não gosta de ofensas, se você fica ofendido Não assiste esse vídeo e nem vídeos relacionados a essa série de Rage Semanal Eu já tô fazendo exatamente pra pessoas que acompanham o canal e que não gostam desse tipo de coisa Não tem o que ouvir isso em podcast, em análise geral Deixar sempre pro Rage Semanal, que lá somente quem gosta desse tipo de coisa assista Então se você for vir aqui assistir mesmo assim, não gostar e mandar textão aí nos comentários Eu vou mandar você tomar naquele lugar e te bloquear, simples assim Então eu tô avisando desde já pra não vir chorar, velho Vai acompanhar outro vídeo do canal, mas aqui não é o seu lugar se você não gosta disso Se você acha que palavras machucam, se você acha que é desnecessário xingar, não precisa disso, não assista Ok? Ok, então vamos nessa Prando que hoje esse vídeo tá saindo sexta-feira Porque no sábado à noite eu duvido que alguém vai estar ali disponível pra assistir esse vídeo Já que vai estar em véspera de ano novo Quem que vai querer ouvir Rage em véspera de ano novo, né? Então enfim, vamos lá Uma coisa que é comum muito hoje na IWCBR É existir uma certa galerinha que tudo que acontece eles querem que envolva o SHIELD E tudo que envolve o SHIELD eles acham o máximo Bom, eu me refiro a esse último Raw Eu fiz críticas relacionadas ao fim do Raw porque novamente tivemos uma reunião de Seth Rollins e Roman Reigns Em nenhum momento eu disse que isso foi ruim porque simplesmente o Kruger e o Kevin Owens saíram por baixo Na verdade eu fiz críticas também aos dois porque também enjoou essa relação de Capacho e Kevin Owens e super amigos etc Mas eu também critiquei o Raw e o Seth Rollins que também enjoou, também foi mal feito Eu esses dias fiz um vídeo sem dar minha opinião em nenhum momento Se eu gostaria ou não da volta do SHIELD Mas eu falei de todas as formas e possibilidades que eles poderiam voltar Talvez esse ano de 2017 ou talvez em algum outro Bom, mas aí vem uma galera encher o saco e dizer que eu não posso reclamar Que eu estou errado em reclamar De os caras simplesmente estarem fazendo algo repetitivo, chato, enjoativo e forçado Quase todo o PPV envolvendo esses membros do SHIELD Que estão aí há meses fazendo sempre a mesma coisa Mesmo estando separados E vem dizer que eu deveria trocar o nome de WW em geral Pra críticas em geral Porque simplesmente o meu canal só critica tudo Primeiro de tudo, vai tomar no meio do seu cu Seu bosta Vai tomar no meio do seu cu Se essa porra está chata pra caralho Então eu vou falar que está chato pra caralho Se um bagulho está sendo lixo Eu vou falar que ele está sendo lixo Se você gosta de comer lixo, meu irmão Come o lixo Se você gosta de engolir a merda Você coma essa merda Mas não queira que todo mundo tenha que gostar de comer a mesma merda que você Então se eu estou achando essa merda de SHIELD um bagulho chato pra caralho E você não Continue não achando Mas não venha querer que eu pare de achar Tá ligado? Porque é isso que eu estou observando Vamos lá Uma situação muito simples pra você, meu garotinho Pensa bem Vamos lá Pensa bem, pensa bem Você gostou do Wolverine e do Seth Rollins estarem amigos de novo E você gostaria da volta do SHIELD, ok? Eu não gostei do Seth Rollins e do Wolverine estarem juntos amigos de novo E não gostaria da volta do SHIELD, legal Você por acaso vai deixar de gostar do SHIELD simplesmente porque eu não gosto? Não Você não vai deixar de gostar, certo? Então por que você se incomoda com eu não gostar? É aí que está a questão Eu começo a crer que sim, você tem medo de parar de gostar do SHIELD Você leva minha opinião tão a sério Que aí se você ver eu dizendo que eu não gosto do SHIELD Você começa a falar Poxa, se foi alguém de credibilidade falando Então eu vou ter que ficar com raiva do cara Porque você poderia muito bem Simplesmente dizer o porquê que você gostaria da volta do SHIELD Né? Assim como eu disse o porquê de eu não gostaria Mas não, você não prefere argumentar por que você gostaria da volta do SHIELD Você prefere argumentar por que eu não deveria não gostar da volta do SHIELD Ou seja, a sua preocupação é com a minha opinião E não com a sua opinião Pra você ver como está sendo as coisas Então cara, raciocina bem Você não está sendo obrigado a odiar o SHIELD Você não está sendo obrigado a assistir o vídeo Você não está sendo obrigado a levar a sério as críticas que eu faço Em relação ao SHIELD Então por que você vem ainda dizer que eu não posso criticar Claro que eu posso criticar Eu posso e devo criticar Se eu estiver achando ruim E eu montei uma base pra isso Que base você montou? Qual que é o seu argumento? Seu argumento é Ah, está falando isso porque não gosta do SHIELD Ah, está falando isso porque você falou que não queria que o SHIELD voltasse Ah, está falando isso porque você gosta de RIO Ah, está falando isso Não, não, isso, mesmo se fosse verdade Mesmo se fosse verdade O fato de eu não gostar do SHIELD Não justifica que o SHIELD não tenha feito algo ruim Né? É igual por exemplo Ah, um nazista falou que o judeu tem dois olhos Tá, mas o judeu tem dois olhos, certo? Tá, mas foi um nazista que falou Então, se o nazista falou e o nazista é anti-judeu Então, o que ele falou foi alguma merda E não tem credibilidade pra falar nada sobre o judeu Porque ele odeia judeu Ué, mas o fato de ele odiar judeu Não significa que quando ele diz que judeu tem dois olhos Não seja verdade Então o fato de eu supostamente odiar o SHIELD Não justifica que o SHIELD não tenha feito algo repetitivo Forçado, invoativo e ruim Certo? E eu não odeio o SHIELD Eu só não acho eles tudo isso que falam Mas eu não odeio o SHIELD Eu não odeio o SHIELD Eu gostava da tag do sete olhos com o João Moran E gosto do sete olhos É meu favorito hoje Todo mundo sabe disso Então, é foda, velho É foda lidar com essas viúvas do SHIELD É foda demais Vocês são chatas pra caralho São, na maioria das vezes, tudo criança É difícil lidar com vocês, sério Tem hora E olha que eu fiz o vídeo pra agradar Fiz o vídeo pra agradar Não dei minha opinião lá naquele vídeo sobre o SHIELD Mas aí se eu faço uma crítica Sem xingar Eu nem tinha xingado nem nada Faço uma crítica com base O maluco fica com raiva Fica com raivinha Ai meu Deus Não pode falar mal do SHIELD Porque senão tá sendo hate Ah, vá se foder, cara Vá pra outro canal, então Ninguém quer se aceitar aqui, não Se é pra ter um cara chorão Igual você assistindo meus vídeos Eu prefiro não ter Prefiro que você saia Bom, não teve muito rage essa semana O SmackDown foi bom O Raw foi esse problema aí Relacionado ao SHIELD A repetição, a coisas enjoativas Então o hate semanal mesmo Não fica por isso, né Bom, deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima aí Fui Tchau, tchau